Estou sentindo acontecer, agora é só eu me firmar Aproveitar e contemplar a natureza nos brindar Seguir em frente sem pensar, com consciência quietar Que um presente faz ganhar a liberdade de estar Só não esqueça de ouvir, se a natureza te chamar Essa é a hora de aquetar, para poder apreciar Agradecer pra acolher, a vida inteira aprender Que o silêncio aqui está, é só abrir e ver crescer Estou sentindo acontecer, agora é só eu me firmar Aproveitar e contemplar a natureza nos brindar Seguir em frente sem pensar, com consciência quietar Que um presente faz ganhar a liberdade de estar Só não esqueça de ouvir, se a natureza te chamar Essa é a hora de aquetar, para poder apreciar Agradecer pra acolher, a vida inteira aprender Que o silêncio aqui está, é só abrir e ver crescer É só abrir e receber